Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. No Evangelho de hoje, Jesus nos ensina a conter a ira em nossos corações. O vício que foi dito não matarás, eu, porém, vos digo, quem disser disser a um seu irmão tolo, estulto, esse será passível de juízo. O que Jesus quer dizer com isso tudo? Bom, em primeiro lugar, nós temos que entender que existe em nós, como dom de Deus, uma faculdade de irascibilidade, nós nos irritamos e isso é uma coisa que está presente no mundo animal, ou seja, nós temos desejos. Os nossos desejos, porém, podem encontrar algo que impede, é um empecilho e então suscita a raiva, é exatamente isso. Se você vê que você perde a paciência com facilidade, que você está sempre irritado, se pergunte qual é o seu desejo, ou seja, as pessoas não conseguem enxergar isso, mas é importante ver que dentro de nós existe uma espécie de criança mimada que diz, seja feita a minha vontade assim na terra como no céu, ou seja, o que eu desejo, mas o que eu desejo nem sempre é justo e mesmo que fosse justo, nem sempre é possível alcançar, então, nós temos que refrear a nossa ira, por quê? Porque a nossa ira está escondendo dentro de nós, na realidade, uma espécie de desordem em que nós queremos ser Deus, seja feita a nossa vontade, mas, além disso, a ira se torna ainda mais grave quando ela tem como objeto o nosso irmão, ou seja, quando nós começamos a desejar o mal para o nosso irmão, então, é a realidade da malevolência, ou seja, eu quero o mal, eu desejo o mal, então, quando eu, consciente, deliberadamente, desejo o mal para o meu irmão, ali eu estou cometendo um pecado grave, um pecado mortal, de tal forma que se eu simplesmente me irrito e perco a paciência, isto é uma desordem ou, talvez, no máximo, um pecado venial, mas não um pecado mortal, eu simplesmente perdi a paciência, eu simplesmente mostro que dentro de mim existe uma desordem, mas se eu quero, eu desejo o mal para uma pessoa, então, ali, eu estou cometendo um pecado mortal e é contra isto que Jesus se opõe. Aqui vem a pergunta, mas então Jesus está dizendo assim que se eu falar um palavrão contra o meu irmão, eu vou para o inferno? Bom, São João Crisóstomo responde dizendo que é evidente que não, não é esta a intenção de Jesus, também porque o próprio Jesus usa xingamentos, o próprio Jesus diz para os fariseus que eles são a raça de víboras ou aos discípulos de Emmaus, ele diz que eles são tardos de coração, ou seja, que são tolos e que têm dificuldade de crer, são lentos, São Paulo, por exemplo, chama os Gálatas de estultos, então quer dizer que São Paulo está na Geena? Não, é que nós devemos entender que às vezes é possível sim usar palavras fortes quando essas palavras fortes são dirigidas ao irmão por caridade, ou seja, para acordá-lo, para dizer como uma pessoa que vê, sei lá, o seu filho sonâmbulo caminhando na direção de um abismo, ele tenta acordar o filho, mas o filho não acorda de jeito nenhum, então ele dá uns tapas na cara daquele filho, mas não é por ódio, é por pura caridade, para acordá-lo, para que ele não caia no abismo, assim também nós podemos usar às vezes palavras duras e fortes para acordar pessoas que estão se perdendo, mas tem que ser por caridade, por amor e não por ódio. Sofrerá o juízo e será jogado na Geena aquele que, cometendo o pecado mortal, deseja o mal ao irmão simplesmente pelo mal, mas aquele que deseja por caridade que o seu irmão passe por alguma tribulação para que ele acorde, para que ele se converta, este na verdade tem o seu coração configurado a Deus que é lento para se irar, mas quando realiza algum ato de ira, o faz por sua infinita misericórdia, porque também a ira é uma forma de Deus nos amar. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.